E aí pessoal beleza? Vim hoje trazer aqui no canal um site onde a gente pode estar aprendendo a mexer e controlar a abertura da câmera e a velocidade da câmera ou o modo totalmente manual. Aqui nesse site, câmera sim, o desenvolvedor criou essa imagem aqui, é uma imagem de uma menininha loira com fundo bem colorido de um parquinho, ela tem um leve movimento, mas o catavento ele tem um movimento mais rápido. O desenvolvedor colocou aqui uma lente de 18mm a 55mm, é mais ou menos a milimetragem da lente que vem no kit, quando compra uma câmera meio que básica da Nikon ou da Canon. Nós temos aqui o controle de iluminação, então iluminação interna fraca, até um ensolarado forte, nós temos a distância da modelo, seria de 3 metros a 1 metro. Aqui nós temos os controles de abertura, velocidade e manual, usando tripé ou não, controle de ISO, controle de abertura quando está selecionada abertura e controle de velocidade do obturador. Aqui o botãozinho da câmera para tirar a foto, certo? Bom, vamos colocar a nossa modelo a uma distância de 2 metros, com a distância focal em 18, controlar a abertura da câmera em ISO 100. Se nós tirarmos a foto com uma abertura 2.8 da lente, vai estar dando 1 barra 50 de velocidade. Tiramos a foto, 1 barra 50 conseguiu congelar a modelo, mas não conseguiu congelar o nosso catavento aqui, ele ficou borrado, né? A foto, ela saiu boa, ela saiu legal, fundo desfocado, mas não conseguimos congelar o catavento. Então, nós vamos ter que aumentar essa abertura aqui, para ficar 1.8, alguma coisa. Só que a nossa lente aqui, no caso, não chegaria a essa abertura maior. Então, teríamos que aumentar o ISO. Aumentando o ISO, o obturador, ele vai ficando mais rápido, conforme a gente aumenta o ISO. 1.800 já daria para congelar toda a imagem. Só que como dá para ver aí, ficou bastante ruído na imagem, né? A imagem ficou granulada. Vamos colocar no comprimento focal, 55, vai dar para ver bem a granulação. Catavento congelado, modelo congelado, mas a foto ficou com bastante ruído aqui, principalmente na parte mais escura, né? Fica mais visível. Isso a gente está tirando a foto em um ambiente nublado. Vamos colocar para simular uma fotografia normal, num dia com sol. Numa distância de 2 metros mesmo, com a distância focal 55. A gente vai reduzir esse ISO para 100, menor ISO, melhor qualidade. A gente sabe que a nossa lente de 18-55, ela tem uma abertura de 3.6, que seria 3.5, que seria essa daqui a 5.6, que seria essa daqui a 55. Então, essa lente de 18-55, em 55 milímetros, ela nunca vai ter uma abertura maior do que 5.6. Nunca vai abrir mais do que isso. A mínima dela seria isso daqui, nessa distância focal aqui. Esse comprimento focal de 55 milímetros, ficaria 5.6, não vai mais do que isso. Aqui a gente tem a velocidade do aberturador, só que a gente só define a abertura. Vamos tirar uma foto. Está com 1 barra 60. Está bem fotometrada aqui, né? Um ISO 100, com a nossa abertura 5.6 e velocidade 160. Ficou uma foto perfeita, só que o catavento não conseguiu congelar. O catavento ainda está em movimento. Então, por mais que você mexa aqui, não teria o que fazer, a não ser aumentar o ISO. A gente aumenta o ISO em 200, para 200, para 400. Já deu uma velocidade de 640, a gente já vai conseguir congelar o catavento. A gente congelou toda a imagem, deu um pouquinho de ruído, mas bem pouco. E isso daqui você consegue tirar na edição da imagem depois. Você consegue reduzir bem esse ruído aqui e consegue uma imagem bem bacana, mesmo com o ISO 400. Tem câmeras aí que falam que vai até não sei quantos mil de ISO aí, mas não adianta nada aí, porque vai ficar uma bosta a foto. A foto vai sair assim, cheia de granulação. Quanto mais ISO, pior é a foto, né? Então, vamos colocar aí no ISO 100 de novo. E vamos trabalhar aqui com a prioridade de velocidade. Na velocidade, a gente vai controlar aqui, e a nossa abertura vai se movimentar ali. A abertura da lente é compatível com a velocidade da foto, para manter a foto fotometrada aqui, sempre centralizada. Então, se a gente colocar, imagina que você tem uma lente 18-55 do kit, e você vai tirar uma foto de 1 barra 60 a 55 com 5.6. Está certinha. Toda a especificação da câmera aqui, o setup da câmera, está certinho. Então, se tirou a foto, é isso aqui que você vai conseguir com a lente do kit. Não tem outra opção, não tem como você querer congelar a imagem. Se você quiser congelar a imagem, colocando, sei lá, uns 400 aqui, ela já foi para 3.5. Mas a nossa lente, na nossa câmera, não permite que vá para 3.5. Ela é 3.5 se estiver em 18 milímetros. Aí você consegue essa foto. Ela está vendo congelado, com o rostinho dela aqui, tudo bem iluminado. Mas, desde que esteja a 18 milímetros. Você vai ter essa abertura 3.5. Mas você quer tirar uma foto mais perto? Então, você faz o que? Vem mais perto da modelo e tira a foto. Então, você vai deixar de usar o zoom da câmera, né? De 18 para 55, mas você vai se aproximar do modelo e vai tirar a foto e vai conseguir. Na sua câmera, se você jogar 55, a sua abertura, automaticamente, vai para 5.6. Vai ficar isso aqui. A não ser que você mexa no ISO e melhore um pouco mais esse resultado do tempo. Digamos que você tenha aí uma lente que é a 50 milímetros. Vamos colocar aqui em 50. Que é a famosa 50, né? E que você tenha, vamos colocar na abertura, tá? Já está. Que você tenha ela em uma 50 milímetros f2.8. Você vai conseguir congelar tudo aqui, porque te dá uma velocidade a ISO 100 de 1 barra 640. Então, se tirar a foto, tudo congelado. Foto perfeita, sem aqueles pontinhos brancos do ISO aqui, ó. Na parte escura. Se você quiser uma foto um pouco mais longe, você vai ter que se afastar. Porque essa lente de 50 milímetros, ela é fixa. Então, se você se afasta a 2 metros, você vai ter uma foto de busto, né? Também congelando o catavento, congelando toda a imagem, desfocando o fundo. Se você quiser uma foto com mais parte do corpo, digamos, a cintura, da cintura para cima aqui. Você, a 2.8 metros, né? 2,80 metros, você consegue essa foto. E uma foto de rosto aqui, você consegue com 1 metro de distância da modelo. Aqui dá legal, porque dá para treinar bem a velocidade, a abertura, a distância que você pode estar da modelo. E o comprimento da lente, né? O comprimento focal, que vai de 18 a 55 aqui. Dá para controlar a iluminação. Essa interna fraca, é como se você estivesse dentro de casa. Interna brilhante, um pouco mais clara, né? O nublado, o sol predominante e o ensolarado forte. No ensolarado forte, ele chega a te dar 4 mil de velocidade, numa abertura 2.8. Pode ver que está piscando aqui, quer dizer o quê? Que a foto, ela já deu uma estourada, ela já foi mais para o claro. Vamos tirar a foto para ver. Ela já ficou mais clara do que deveria ficar. Então, nesse caso aqui, não teria o que fazer, a não ser aumentar um pouco o nosso F. Para poder deixar ele mais fechadinho, né? Aí, com uma velocidade de 2 mil, uma abertura de 3.5. Você deixou centralizado aqui no fotômetro. E a foto sai perfeita novamente. Se você for optar por velocidade, sabendo que a 55 milímetros, é a nossa maior distância focal, né? Ia estar a 5.6. A nossa abertura, 1 barro 800, que seria o obturador. Congelaria o catavento, pegaria a nossa modelo, fundo desfocado, tudo certinho. Bom, é isso. Esse site aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Dá para treinar bem, é bem legal, com calma, dá para entender certinho as funções aí da câmera, né? Esse daqui é uma câmera virtual, é um simulador de câmera. Valeu? Até o próximo vídeo aí. Grande abraço.